É isso aqui que todo mundo quer, ó, sementes de roseira. Então fica até o fim desse vídeo que você vai aprender como retirar as sementes das suas roseiras. Olha só que legal! Você já pensou em reproduzir suas roseiras em casa a partir de sementes, mas não sabe retirar as sementes? Então eu vou te mostrar isso agora. E quero saber também de vocês aqui embaixo nos comentários se a roseira de vocês está com fungos, se vocês têm aplicado sulfato de cobre. Então vamos lá para o nosso passo a passo completo. Como a maioria das plantas, a roseira solta sementes aqui a partir da flor. Só que tem muita flor aí, muita rosa que a gente pega, simplesmente desmancha e você não tem nada aqui de sementes. Então aonde que fica sementes nas roseiras? Você pode ver que a maioria das rosas que você pegar na mão, você vai puxar aqui, você vai ver que não vai ter nada. Então ela vai começar a produzir sementes aqui, aqui de baixo, está vendo? Então você vai pegar aquelas mini rosas que estejam velhas e você vai pegar a que estiver maior e a que vai ter sementes. Então vamos sair procurando aqui, vamos encontrar uma que esteja bem grande, bonita. E vamos ver se tem sementes. Olha, essa aqui está legalzinha, vamos retirar essa daqui. Então a gente vai retirar as sementes daqui de dentro. Está vendo? As sementes estão aqui, escondidinhas. Uma tesoura você vem aqui e corta bem aqui na base, dessa maneira. E aí a gente coloca nossa semente aqui na mesa e a gente vai abrir. Nossa semente não, nossa flor. E a gente vai abrir para poder retirar essas sementes de roseira. Então eu vou demonstrar aqui para vocês, abrindo ela. Só que lembrando que ela não está madura, tá? Então aqui eu vou abrir somente para demonstrar para vocês aonde que fica as sementes, tá bom? E você pode utilizar um estilete, tá? Ou então uma tesoura. E aí você vai cortar aqui no meio, ó. Cortou no meio, você já vai poder ver as sementes aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Está vendo, ó? Vou retirar elas aqui para que vocês vejam melhor. Mas aqui dentro já tem sementes, ó. Muito legal, né? Você sabia disso? Deixe aqui nos comentários. Então, tá? Aqui eu já fiz a retirada aqui de algumas sementes. E é isso aqui, ó. Está vendo, ó? Você retira as sementes daqui do miolinho, ó. Lembrando que essas sementes estão verdes, tá? Para você retirar, para plantar mesmo, você tem que deixar amadurecer. Então isso daqui fica bem maior e as sementes ficam maiores, está vendo, ó? Então elas ficam alojadas aqui dentro da sua roseira. Muito fácil, né? Se você gostou dessa dica, deixa seu curtir. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho aí para novos vídeos. Então é isso aí. Agora é só plantar novas mudas de rosa.